Meus amigos, já faz alguns dias que eu trouxe aqui pra vocês um videozinho mostrando algumas skins clássicas dos jogos antigos aí, feitas por mods, né, por modders, para o MK1. Eu mostrei pra vocês essas imagens e tudo, e no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês aqui um outro conteúdo que foi criado em cima desses mods aí, pro MK1 no PC e tal, com skins clássicas do Mortal Kombat 3 para esses personagens. O resultado ficou insano, e eu vou apresentar pra vocês aqui esse videozinho com os personagens e o seu gameplay. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a ativação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os nossos últimos vídeos aí também, sobre o Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, que tem o gameplay do Joker, personagem grátis aí que vai chegar pro jogo, e também um outro vídeo relacionado aí a Mortal Kombat, o filme no caso, onde conversamos ali principalmente sobre uma janela para o trailer de Mortal Kombat 2. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, meus amigos, deixa uma moralzinha pra gente lá. Então, sem mais delongas, bora lá, minha gente. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Eu já deixei, pessoal, o canal do cara, inclusive, em evidência aqui pra poder mostrar pra vocês, divulgar o trabalho que ele tá fazendo também, que eu acho muito da hora, essa criação de mods assim, né? Quando eles pegam essa temática clássica do game e trazem pra um novo, sabe? E a gente fica aí pensando, poxa, NetherRealm, olha só como é que você tá vacilando, já devia ter esse negócio aí pra gente, de preferência, de maneira gratuita, né? Seria muito bom. Mas olha só, esse canal aqui, ó, Mike Monti, como vocês podem ver, acessem lá, se inscrevam, dê uma moral pro cara lá, que é muito legal esses vídeos que ele tem feito. Ele montou, cara, um videozinho aqui apresentando pra gente o gameplay dos personagens, dos ninjas ali, né? Com skins clássicas do MK3, como vocês podem ver. Então, é isso que nós iremos conferir aqui. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo no comentário fixado também, pra vocês darem uma moralzinha lá. Então, vamos, meus amigos. Deixa eu ampliar isso daqui, deixar um grauzinho no volume aqui, marromendo. Bora ver essa parada, hein? Olha isso, cara. Skin do MK3, irmão. Que doideira. Uma viagem de volta para 1995. A construção que ele fez no trailer também ficou muito legal, tá? Olha o Sub-Zero, rapaz. Com skin do MK3, o Scorpion também. Ai, nostalgia. Ah, meus tempos, quando chegava o final de semana, e aí meus pais deixavam eu jogar, porque não tinha escola, né? Durante a semana eu não podia jogar. E eu jogava muito MK3, MK3 Ultimate. Olha o Rain também, mano, olha. Cara, ficou muito legal a construção desse trailer, na moral. Deixa eu dar um grauzinho aqui. Olha o Smokão da massa. Que doideira, né, mano? Olha o Reptile, ó. Olha, isso é um sanguinho verde aqui no rosto dele. Olha, aqui os ninjas cibernéticos também, olha lá, ó. A gente viu que o Smoky, ele aparece, né? No final do modo história do MK1 ali, um ninja cibernético no caso. Só que ele não tá disponível pra jogar, mas é muito foda a gente ver, skin. Olha o Sub-Zero também, cara. Beleza, voltamos aqui. Depois dessa propaganda que apareceu muito nada. Ó, and one more secret. E mais um segredo. Mas deixa eu só voltar aqui, cara. Porque olha só que legal esse depoimento também. Sub-Zero sem máscara e com a cicatriz, cara. Porque a gente sabe que no MK1, quem tá com a cicatriz agora é o Kuai Liang. Seguindo o padrão que é, né? Da história do MK, que o Kuai Liang ganha essa cicatriz. Só que agora o Kuai Liang é o Scorpion, né? Ê, tristeza. Cadê o meu Hanzo como Scorpion, né? The Helms. Vamos lá. Mais um segredo. Mano, olha isso, cara. Eu queria esse Shao. Na moral, hein? Mas ele é a Camelion? Ou Camelion, na verdade? Parece, né? Só que ele usou o moveset do Xangão, que se transforma em outros personagens. Eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal. Que acabou saindo um som aqui do Ok Tok que a gente tem aqui em casa. Então vamos lá, ó. Deixa eu voltar. Ó, a gente tava comentando sobre o Camelion que eles fizeram. Mas, poxa, essa skin do Shao, hein? Essa skin do Shao ficou da hora demais, velho. Esse aí é o Shao Kahn, no caso, né, rapaz? E a gente tem aqui, né, meus amigos? Mod created by Mike Monty. Muito, muito da hora. Original Models, né? Modelos originais do Mortal Kombat 1 barra 11. Cara, ficou excepcional o trampo que esse cara fez aqui, mano. A gente definitivamente teve um vislumbre de como seria, de maneira oficial, a gente ter essas skins aqui, né? Clássicas desses personagens. Naquele videozinho que eu trouxe pra vocês há um tempo atrás, A gente viu como seriam as skins clássicas do MK1. Na verdade, MK2, né? Acho que foi do MK2. Memória de véia é foda. Mas nesse daqui, cara, a gente tá vendo o do MK3. Imagina se eles trouxessem realmente um pacote com skins clássicas ali do MK2 e do MK3. Ou se eles pegassem de todos ali, cara, MK1, 2 e 3 e trouxessem versões distintas dessas skins clássicas pros personagens. E eu não digo só dos ninjas não, tá? Porque normalmente o pessoal curte mais e tudo. Eu digo de todos os personagens mesmo, cara. Os ninjas homens, as ninjas mulheres e os outros personagens também. Kitana, Raiden, Johnny Cage, entre outros personagens que estão disponíveis ali como bonecos principais. A gente tem os cameos, né? De alguns ali, como a nossa querida Sônia, que tem a skin clássica dela. O Kano também e tudo. Porque realmente essa parada dos cameos, como já haviam explicado pra gente antes mesmo do jogo lançar, seria justamente a ideia pra eles trazerem esse resgate ao passado, né? Essa nostalgia pra gente. Mas nos bonecos principais eu acho que ficaria ainda mais da hora se eles trouxessem pra que a gente pudesse realmente usar esses bonecos ali com esses trajes o tempo inteiro. Porque os cameos a gente chama de vez em quando ali, né, cara? Então a gente mal vê quando eles aparecem, mal presta atenção. Mas com os bonecos principais, olha só isso aqui, velho. Imagina a gente jogando com o General Shao do MK1, utilizando essa skin clássica dele ali do Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Eu tenho certeza que muitos aí, velho, que são muito fãs de Mortal Kombat, gostariam de uma parada dessa. E como eu disse, eu sei que a Warner não vai trazer um negócio desse, se vier mesmo, né, de graça. Mas pelo menos que fosse num valor bem mais acessível do que eles estão cobrando atualmente, né? Obviamente, como eu disse lá no início, cara, eles podiam sim fazer um agrado pros fãs, né, pessoal? E trazer todo esse conteúdo clássico pra gente de maneira gratuita, até mesmo como uma recompensa devido à quantidade de problemas que esse jogo tá tendo, né? The 5 até hoje que não foi resolvido. Tá chegando o patch do crossplay aí, que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso, cara. Eu tô com medo desse patch, na moral mesmo, sabe? Então, eles estão pisando muito na bola com os fãs de Mortal Kombat, e eu acho que eles poderiam fazer realmente umas paradas assim, ó. Trazer coisa clássica, nostálgica, que a gente gosta muito, de maneira gratuita, além de resolver os problemas também. Óbvio, né, pessoal? Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam desses mods aqui, especificamente, que o Mike criou dos trajes clássicos do MK para o MK1. Eu vou dar a minha opinião de cada um de vocês, meus amigos, e, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho